E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day E aí o último dia na terra, o vídeo de hoje é top, atualização 1.9.1 que virou 1.9.2 no mesmo dia Duas atualizações, que fica louca, que fica louca, louca, louca Que que é isso? Duas atualizações no mesmo dia Eles falam das merda dele, depois vem tentar consertar, beleza? Pessoal, bota o like aí, arrebenta no like, se inscreve no canal, marca aquele sininho Dá um pulo no meu canal 2, é o primeiro link na descrição, conto com apoio de todo mundo Valeu? É o seguinte, é o seguinte Saiu uma paradinha aqui, ó, top aqui pra gente, aí, atualização Vou mandar aqui um oi aqui, cadê? Clica aqui, é aqui, ó Ah, tá moleque Mandar um oi, beleza? Vamos abrir essa paradinha aqui, aqui, ó, tá vendo? Todas as conversas, tá aqui todas as conversas Deve ser um mapa global, tá? Isso aqui Beleza, isso aqui, beleza Isso aqui, eu não sei o que isso daqui é um... Aquelas paradas de GPS, né pessoal? E aqui você requer a torre de rádio nível 2 Aqui, torre de rádio nível 3, pra gente poder criar o nosso clã E aqui é mensagem pessoais Requer a torre nível 1 E aqui, ah, moleque, é lista negra Quem vier atacar o tuba aqui, eu vou colocar na lista negra, hein? Então se vê minha base, já mete o pé Entendeu? Pô, inscrito atacar o tuba não pode, né? Não pode, né? Mas vamos lá Vamos lá, eu juntei já as paradinhas aqui Pra gente poder tá criando a nossa... A nossa... Torre, né? Vamos lá, vamos colocar aqui Vamos colocar aqui, beleza Vamos produzir ela aí Show de bola Produzimos uma torrinha aqui Uma torrezinha aqui pra gente, beleza Show, onde a gente vai construir essa desgrama, cara? Será que dá pra construir aqui? Não dá, ó Não dá Caraca, tem que ser no chão verde, pessoal Tem que ser no chão... Chão puro, hein? Caraca, travou aqui, ó Tem que ser no chão puro Aqui não dá, ó Aqui não dá, beleza? Tive que fazer uma paradinha aqui Vou tá quebrando isso aqui, ó Vou quebrar isso aqui Vou quebrar isso aqui Meu jogo tá bugado aqui Vou ter que dar um jeito depois, tá? Não sei se é porque eu tô jogando pro PC E vou colocar nossa torre aqui, tá? Nossa torre vai ficar aqui Vamos comer uma paradinha aqui pra gente poder ficar bolado, tá? Vamos beber uma água aqui também Show Vamos ver o que é preciso aqui, ó Ih, rapaz, já veio? Larga logo na testa Ha, 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 moleque A gente precisa dessas paradinhas aqui todinha aqui, ó Valeu? Pra ficar jóia Pra ficar top mesmo A gente precisa dessas paradinhas todinha aqui, beleza? Pegamos todos os itens Agora nós vamos só finalizar aqui Vamos só finalizar aqui Vamos botar essas paradinhas todinha aqui Vamos ver como ela funciona Não esquenta o cachorro latino no final Que ele gosta de participar aqui, hein Ó, ó, ó Que bonito Hi, 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 moleque Olha isso Show Vamos botar o finalizar aqui Opa Tá montada Tá montada a nossa torre Tá montada a nossa torre Vamos ver aí, ó Ih, rapaz Dez Quinze Vou começar a fazer essas paradinhas aqui Hum Barra de titânio Exame Isso não tá liberado no jogo, Kefi Pelo amor de Deus Como é que ele vai jogar isso aqui pro nível 2? Fala aí Que macumba é essa? Como é que ele vai jogar isso aqui pro nível 2? Não dá, né? Não dá pra jogar isso aqui pro nível 2, né, Kefi? Infelizmente Não dá pra jogar no nível 2 Vamos colocar essa parada aqui no corpo do zumbi De repente o zumbi não some E vira como Se fosse um Como que se diz Como se tivesse pra gente, né? Como se tivesse pra gente aqui Trabalhando pra gente agora Beleza? Vamos colocar aqui nesse Cadê esse baú aqui? Vamos colocar nesse baú aqui Cadê? Que a gente pega aqui Vamos colocar essa porcaria aqui fora Pra jogar essas placas de aço aqui Agora a gente vai fazer aqui, cara Vamos ver aqui Como é que funciona As paradas aqui Beleza? Toma no nível 1 aqui, ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui, ó Opa Ô, ô Confirme seu apelido Caraca, o cachorro não para de latir Atenção, mudança de apelido disponível em 30 dias Vai ser isso aqui mesmo o apelido Beleza Vamos ver aí, confirmei meu apelido aqui Ah, tem uma parada aqui de hashtag 2810, né Recusar todos os pedidos Aí tem aqui assim, beleza pessoal, calma tá Amigos, grupos e clã Ah, amigos a gente consegue adicionar Cinco, cinco amigos só Caraca Beleza, beleza, vamos ver aí como é que a gente vai fazer Essa parada aqui de adicionar os amigos Vamos fazer uma invasãozinha aí pessoal Vamos fazer uma invasão aí Numa floresta nível 2, nível 3 De repente pegar os cachotes e ver se realmente A parada ali tá insana, tá Vamos ver se a parada ali tá insana É, mas aquela barra de titânio Ele acha que vai vir pro jogo, hein Eu acho que vai vir pro jogo Aquela barra de titânio, hein Breve, breve A Kefi vai mexer isso daqui Sabe qual é engraçado, cara? É uma atualização zoada Zoada, simples demais aí Porra, não ia ser a porra da floresta? Da... da fazenda? Kefi, pelo amor de Deus Kefi, cadê a fazenda? Não ia ser a fazenda? É violência, é violência É violência Violência total É chacina Chacina nos zumbis Chacina nos zumbis Beleza Show Beleza, ainda deu um tiro no... Não queria pegar os franguitos lá Mas larguei o aço neles também Vamos ver aqui, ó Pegar aqui, ó Show Não tem nada aqui Vamos ver o cachote aqui Show Tomou dois Tomou dois na barriga Tomou dois na barriga Pra ficar esperto Capotou Deixa eu pegar Deixa eu pegar minha mala aqui Não vem perturbar não Que... Não vem perturbar não Que é a parada aqui, ó Uma colinha aqui pro papai Show de bola Largo o aço Largo o aço Largo o aço nele Não vai... Não me dá tapa não Não me dá tapa não Que a cobra fuma Show Show Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó Pega tudo aqui Abre o teu cachote aí Que a gente tá em busca de projetos Será que vem projetos? Não vem não Só vem cola Só vem cola Eu... Ih, tu veio? Toma 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 na... Toma no gabiru Toma no gabiru Toma no gabiru Pega esse outro zumbi aqui, ó Zumbi não É lobo mau É lobo mau Vamos lá Já pegamos dois cachotes aqui Esse cachote aqui tá aberto Beleza Deve ter cachote aqui pra cima Aqui, ó Vamos lá rapidão Tuba Tem não Tem não Tem não Tem não Beleza Vamos pegar logo esse zumbi aqui Esse otário aqui Ah, esse zumbi fraquinho assim É muito bom pegar eles Pega o gordão Pega o gordão Tuba Pega o gordão E olha lá Cermão de correr Cermão de correr atrás do Tuba Não vai bater no Tuba não Opa E largo o aço nele Ficou igual a Maria Mole Nada de bom aqui pra gente Caraca, cadê os cachotes dessa desgraça aqui, cara Vamos lá Vamos fazer aquele xão boladão aqui Que a gente sempre faz Tá Pega aí um cigarrito Vamos ver Não custa nada a ver, né Não custa nada a ver Beleza Beleza Depois eu pego esses Carniceiro aí Com dois cachotes aqui Eu vou pirar Na moral Se tiver somente dois cachotes aqui Nessa Pedreira nível 2 Aí eu vou pirar Aí não Aí é covardia, tá Aqui o Fih tá trolando demais Demais mesmo, tá Vamos lá Vamos lá Vamos direto aqui, ó Não, eu já abri três Acho que eu já abri três, pessoal Eu já abri três cachotes Pô, três cachotes mesmo que veio Não veio mais do que isso, pessoal Não veio mais do que isso Então Vamos matar aqueles Vamos matar aquele escandango ali, ó Vou fazer o seguinte Vou pegar esse Perú de Natal aqui Beleza Vamos lá na Pedreira nível 1 Vamos na pedreira nível 1 A gente encerra nosso vídeo A pedreira nível 1 é mais fácil, né A gente pega logo o zumbi ali de boa Ali na disciplina E a gente encerra nosso vídeo Nossa torre foi montada Dá pra gente adicionar 5 pessoas, tá E vamos aqui na caixa de ajuda Vamos na caixa de ajuda aqui A gente pega e encerra nosso vídeo Na caixa de ajuda, tá Vamos lá Pega a katana boladona aí Pega a katana boladona Tuba Hi, hi, hi Remotoqueiro Será que mudou alguma coisa ali no remotoqueiro ali? Não vou no remotoqueiro não, beleza Não vou no remotoqueiro não Vamos ver aqui, ó Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vambora, vambora Aqui, ó Beleza Vamos pegar logo esse zumbi aqui de cara Aqui Show Arranca o cruco dele aí Vamos lá, vamos lá Vem neném Vem papai Vem 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 Isso aí, ó Show Pegar logo esse zumbi aqui Vamos matar todos os zumbi aqui Vamos matar todos os zumbi aqui Uh 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 Tem um dog pra gente Aí sim Tuba Haha, moleque Aí sim Aí sim Ô Que caixote lindo Olha isso Caraca, veio o lente Veio o cabo, tá? O cabo da M16 Caraca, vamos pegar tudo aqui, pessoal Vamos pegar tudo aqui Vamos jogar essas paradas aqui, ó Que a gente não pega aqui Não presta pra gente A gente joga pra lá Jogar essa glockzinha pra lá Pega isso aqui Ó, isso aqui Isso aqui Isso aqui Caraca, essa glock Eu vou pegar pra poder jogar na parada lá, tá? Caraca Ih, não Tem que pegar espaço aqui pro Pro nosso dog, tá? Fazer espaço aqui pro nosso dog Cadê? Ih, vou jogar essa tábua aqui fora Não, tábua não vou jogar fora não Tábua eu tô precisando lá Eu vou jogar esse cupom verde aqui fora Ridículo A gente pega de montão dele Beleza? Cadê? Ih, o cachorrinho não vem não, ó O cachorrinho quer treta Ele quer treta, ó Ele quer treta, ó Vem pro papai, neném Vem pro papai, neném Beleza, pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Valeu Espero que tenham gostado aí Tamo junto, abração Fooou